Para que esse grupo continue, tem mais pessoas, é importante que as pessoas de casa também ajudem com qualquer quantia, quanto você puder ajudar o ENA, será muito bem-vindo. Bom, é no Banco do Brasil a conta do ENA, no espaço, no nome Espaço Nossa Ancora, a agência é 0175, dígito 9, e a conta é 64495, dígito 1, vou repetir, agência 0175, dígito 9, a conta do Banco do Brasil, número 64495, dígito 1, como Espaço Nossa Ancora. Bom, vamos esperar que as pessoas vão ajudar, né, vereador? Ah, sim, é muito importante que as pessoas ajudem, e assim, ajudar, né, com material ou com dinheiro, e com aquilo que as pessoas mais precisam, com a presença. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer um trabalho voluntário, né, não sabem qual trabalho fazer, vai ser muito bem-vindo no ENA, essas pessoas dispostas a ouvir, né, ouvir as pessoas, porque isso é muito importante. Como a Elenice falou, às vezes um telefonema é o que a pessoa precisa para ela se perceber viva, né, e saber que ela não está sozinha, que as pessoas se importam com a dor dela, né.